Queremos dar-lhe algumas sugestões de leitura, alguns elogios da leitura, pois. E começamos pelo ensaio. O ensaio é René Guénon com o título O Reino da Quantidade e os Sinais do Tempo. É uma nova coleção da Don Quixote, a Biblioteca de Esoterismo e Estudos Tradicionais. Publicada em 1945, esta obra deste grande estudioso, um erudito mesmo da cultura tradicional, é, segundo as suas próprias palavras, uma análise da característica fundamental da mentalidade moderna, que é o reduzir tudo ao ponto de vista quantitativo. No fundo, os enigmas do mundo moderno podem ser negados por esse mesmo mundo moderno.